A primeira música de Bota Nova, eu tô chegando, de autoria de Rico Basqueira e Gilinho, quem canta, João dos Santos, vamos lá! Bota Nova, eu tô chegando, pro baile de companheiro, que eu tranco o bandangueiro, me chamam pra bailar, na sala belezinha, quero fazer um estrago, depois de eu tô amostrago, me vou pra lá pra cá, não quero nem notícia da lida de mangueira, quando escuto bandeira, a tristeza não me agarra, eu venho descontado, julgado do serviço, Mindei os compromissos, agora eu quero parra, eu venho descontado, julgado do serviço, mindei os compromissos, agora eu quero parra! Cap映ia São Kenoro Que eu dancei, me garanto Já fico lá no canto, tem uma que me quer Preciso de um festa no meu bicho É minha mota nova, precisa de uma soba Pra não apertar o pé Cap映ia São Kenoro Que eu dancei, me garanto Já fico lá no canto, tem uma que me quer Preciso de um festa no meu bicho É minha mota nova, precisa de uma soba Pra não apertar o pé É uma pimenta? A Bota Nova tá chegando, vou firme no rival Bem me lembro do calo que esta bota me fez Friar é na verdade, eu tô só pra alegrar a vida Eu não largava a lida, fazia mais demais Por isso seu gaiteiro capricha uma bem boa Quando eles ficam à toa, não tá me incomodando O calo não é nada, tudo que é ruim de mim O baile bom assim, só lá de vez em quando O calo não é nada, tudo que é ruim de mim O baile bom assim, só lá de vez em quando Já puxa seu gaiteiro, canta assim, me garanto Já vi que lá não canto, tem uma que me quer Precisa do prêmio, bicho, carinha, bota nova Precisa de uma sopa, pra não me abertar Já puxa seu gaiteiro, canta assim, me garanto Já vi que lá não canto, tem uma que me quer Precisa do prêmio, bicho, e a minha bota nova Precisa de uma sopa, pra não me abertar Capricha seu gaiteiro, eu não se me garanto Já vi que lá não canto, tem uma que me quer Precisa do prêmio, bicho, e a minha bota nova Precisa de uma sopa, pra não me abertar Essa música que nós vamos cantar agora O Alegreto que vai cantar Uma música que tá tocando muito Nos Estados do Sul E nós tivemos a felicidade de gravar Vocês prestem bem atenção na letra dessa música Que ela é muito bonita O primeiro e o último mate Prestem atenção Eu sou do tempo em que a infância Se renegava os brinquedos Na conversa dos amigos Guri, não metia o dedo Se obedecia aos mais velhos Fosse qual fosse o senão Não tinha vontade própria E nem ganhava O chimarrão Quando eu fiquei mais tal Olhava o iá rodando E meu avô, velho sábio Ficava-me observando Um dia esquentou a água Cebou a erva e no empate Com seu olhar nos meus olhos Serviu Meu primeiro mate Agarrei aquela cuia Como quem pega um troféu Ergue meus olhos da terra Pra me encantar com o céu Eu devo aquele momento Muito do povo que sou E em cada mar que eu encontro Os olhos do meu avô E em cada mar que eu encontro Os olhos do meu avô Ao passo lendo das horas Fui povo a povo Crescendo E enquanto piás viram homens Há homens envelhecendo A vida é que nem o matéu Que príncipe escomando Sacia a sede da alma E aos poucos vai se lavando Sua vida é que nem o matéu Aos poucos vai se lavando Um dia vi que seus olhos Já não brilhavam tão forte Talvez enxergassem a sombra Do manto negro da morte Do seu tentradeiro leito Olhando para o arrebate Eu vi que o velho gaúcho Sentia a falta de um matéu E embora lhe proibissem Tomei pra mim esse encargo Se não havia esperança Pra que privá-lo do amargo Jamais esqueço seus olhos Olhando os meus sorrateiros Sevei o último maté Pra quem me deu o primeiro Sevei o último maté Pra quem me deu o primeiro Ao passo lento das horas Fui pouco a pouco crescendo E enquanto piás viram homens Há homens envelhecendo A vida é que nem o matéu Que príncipe espumando Sacia a sede na alma E aos poucos vai se lavando A vida é que nem o matéu Aos poucos vai se lavando Jamais esqueço seus olhos Jamais esqueço seus olhos Olhando os meus sorrateiros Sevei o último maté Pra quem me deu o primeiro Essa música nós então tivemos a felicidade de gravar Chama-se Tirando o meu chapéu Pra Deus É sucesso dos monarcas Olá, moça 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 Trago a sucreza do galpão e na pianada Enfumaçada de causos e tironassos Sorbendo amargo no pé de verde da incência A querência faz rodar em cana de braço Em cada casco, cada crena e cada piago Tenho um regalo que leitifica o caúcho Que marca a vida, orgulhando os de antoio Toma rebeiros e nunca tem marcado o show El abomeo, el abomeo É o Brasil de sua norte e lado El abomeo, el abomeo Tirando meus chapéus pra Deus Vamos ver o pessoal de casa cantar junto com os monarcas Pra ficar mais bonito ainda Olá! El abomeo, el abomeo Pelo Brasil de sua norte e lado eu El abomeo, el abomeo Tirando meu chapéu pra Deus Essa música, então, nos fanamos É a música mais pedida que nós temos E agora uma música que é o nosso cavalinho de batalha Por esse Brasil lá fora Uma música que nós tivemos também a felicidade de gravar Do grande, nosso saudoso Edson Gaúcho Lá em São Paulo, nos encontramos com ele E ele autorizou nós gravar E hoje a música é, como eu falei, o nosso cavalinho de batalha A música mais pedida nas nossas apresentações Chama-se a música O Vento E você... Vem de ao vento que leva lembranças pra minha terra Vem de ao vento que leva paz aonde tem guerra Pende ao vento que leve partura onde tem miséria Pende ao vento que leve um beijo nos lábios dela O vento foi, o vento veio, será que o vento já me atendeu? Só resta agora você me entender que esse vento é o nosso Deus Vende ao vento que salve um jovem perdido nas drogas Vende ao vento que espalhe no céu o perfume da rosa Vende ao vento que toda nação que seja gloriosa Vende ao vento que proteção ao filho da mãe amorosa O vento foi, o vento veio, será que o vento já me atendeu? Só resta agora você me entender que esse vento é o nosso Deus É o vento Vende ao vento pra acalmar as ondas dos sete mares Vende ao vento que leve harmonia a todos os lares Vende ao vento que leve embora a impureza dos ares Vende ao vento em orações que fiz nos altares O vento foi, o vento veio, será que o vento já me atendeu? Só resta agora você me entender que esse vento é o nosso Deus Vamos cantar junto com os monarcas agora E o refrão do vento é o nosso Deus Vende ao vento pra nos conduzir na estrada da vida Vende ao vento que encontra a criança desaparecida Vende ao vento que deu doente conforto e guarida Vende ao vento que a minha prece seja bom cantar O vento foi, o vento veio, será que o vento já me atendeu? Só resta agora você me entender que esse... Vamos mais uma vez todo mundo, vamos lá! O vento foi, o vento veio, será que o vento já me atendeu? Só resta agora você me entender que esse vento é o nosso Deus Bonito demais, obrigado! Aí está então a música O Vento A música que eu, como eu falei, é o nosso cavalinho de batalha Agora, uma música que gravamos no CD 50 anos dos monarcas Para nós se comunicar com os amigos, dizer que os monarcas estão 50 anos na estrada Então, mais de 45 vinil, CD e DVD gravados E graças a Deus, andando pelo Brasil e pelo mundo Já tivemos a felicidade de também tocar em outros países, como nos Estados Unidos E nos países da América aqui também, temos tocado muito E essa música, autoria do Paulo Garcia Taura da moda antiga, mais ou menos assim Isso é pra bailar de pé pro canto Eu já enfrentei tempo feio, em tarde de vento norte Já enrolei no reino, cruzeira que dá o acorde Já me arrisquei por bem pouco, já desconteiro bastante Não atropelo nas pedras, nem galopo no laçante Sou destruído, um taura da moda antiga E o meu destino na vida é levar o rio grande na goela Vou pra janela, coringa chinas que passa Quem sabe por ser de sorte, me sofre um olhar de graça Sempre sofre um olhar de graça Ajuda aí, vamos lá Ando sempre canareando, acordando às madrugadas Não gosto de mata e morro, nem mesmo canha gelada Não uso berro sem barca e nem vaca que não corte Sou cantado, sou cantado do meu pago Sou mostrado e tenho sorte Sou destruído, um taura da moda antiga E o meu destino na vida é levar o rio grande na goela Vou pra janela, coringa chinas que passa Quem sabe por ser de sorte, me sofre um olhar de graça Vamos cantar Vamos, três Não gosto de lenço curto, nem de perebo tingido Quem fica me analisando, não serve pra meu amigo Não sentei em sombraneia, nem reclamo do que faço Enrolada e china feia, não descansa no meu braço Sou desligido, um taura da moda antiga E o meu destino na vida é levar o rio grande na goela Vou pra janela, coringa chinas que passa Quem sabe por ser de sorte, me sofre um olhar de graça Todo mundo agora, vamos lá, vamos cantar juntos Que coisa linda Bom, minha gente Nós vamos trazer agora Nos monarcas, todo mundo canta Então vamos fazer uma música de cada um Vamos trazer o Van Grey Pega a bateria lá É aí, Vanzinho Van Grey, vem pra cá e canta O Gaúcho e o Cavalo, é isso aí? Isso aí Sábios autores João Sampaio, Odenir dos Santos, Chico Brasil e Luiz Carlos Lanfredi Então canta bonito aí Vamos lá Comunica lá Vai O Gaúcho e o Cavalo Me cansei de pata quadra e fandangos em rodeios Já ri de falsos campeiros que montam potro com freio Chega de brutalidade O Gaúcho e o Cavalo E o Cavalo ao Meio Porque Cavalo e o Gaúcho dessa patria são espelhos Quem sou eu sem meu cavalo? Que será dele sem mim? Talvez dois seres perdidos Vai, 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 pelo capim Quem sou eu sem meu cavalo? Que será dele sem mim? Pois quando morre o cavalo, morre um pedaço de mim O Gaúcho e o Cavalo E aqui tem bastante comida Se eu soubesse, trazia o meu cavalo Aqui, Gil, Gil Nunca sem montar, nunca outro sem antes amar no céu Para ser um agente conquista Não prende a força de piada Tem que respeitar um amigo Que não serve ter regalo Até nossa independência foi feita sobre um cavalo Quem sou eu sem meu cavalo? Que será dele sem mim? Talvez dois seres perdidos Vai, 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 pelo capim Quem sou eu sem meu cavalo? Que será dele sem mim? Pois quando morre o cavalo, morre um pedaço de mim Um gaúcho sem cavalo É um arreio sem mestrino É igual um pajé solito Sentindo a falta da tribo É um adulto sem destino Que não baixa de nitivo É um serfino ideal Que não honra o chão nativo Quem sou eu sem meu cavalo? Que será dele sem mim? Talvez dois seres perdidos Avagar pelo capim Quem sou eu sem meu cavalo? Que será dele sem mim? Pois quando morre um cavalo, morre um pedaço de mim Alê! 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 Leva um fardo, Dê, Alfa, pra bater o pingo lá Alê! Mas, minha gente, agora uma música aqui Vou trazer o autor da música pra falar o nome da música e cantar aí Vamos repetir aqui João Santos, vem cá Devagarito no março Não pode caminhar muito ligeiro ainda A música da Pinguela, mas o nome é outro não Tenho que andar? Tenho que andar Então, começa com o Chico Brasilo Chico Brasilo que agora é convidado pelo Borgetinho Pra uma apresentação dos caiteiros do Brasil e do mundo Na cidade lá do Borgeto, como é o nome da cidade? Barra do Ribeiro Lá na Barra do Ribeiro Vai lá agora, sábado que vem aí, não é, Brasil? Então tá, então começa a música aí, vamos ver Lá na Barra do Ribeiro Se o jeito chover Que a sangue estupasse a pinguela Eu não posso passar Tenho que andar Não posso ficar Alguém me espera Adolando Se o jeito chover Que a sangue estupasse a pinguela Eu não posso passar Quando saiam os domingos Tenho hora pra voltar Os terneiros na mangueira Cavalo e vaca pra cuidar Tem lagarto na tocaia Encerca pra consertar Ficaras chocas Se o jeito chove Demorado Tenho que andar Não posso ficar Alguém me espera Do lado dela Sujeito chover E a sangue estupasse a pinguela Eu não posso passar É assim É assim A pinguela Eu não posso passar Tem que andar Não posso ficar Alguém me espera Do lado dela Sujeito chover E a sangue estupasse a pinguela Eu não posso passar Com o padre chegada Com o padre chegada É mate Tem que ir pra ensinar A prosa chegou No arremate A estrada pega A me chama Quando eu vou ter a saudade Podemos se visitar Pra votar É pra os indígenas Eu não quero aguentar É cantar Tenho que andar Não posso ficar Alguém me espera Do lado dela Sujeito chover E a sangue estupasse a pingela Eu não posso passar É Balança essa leitinha Chico Brasil Vai Chico Vai Chico Brasil Tocando para o Brasil Não podemos parar, temos que andar. Bom, minha gente, agora uma música que nós tivemos também a felicidade de gravar, Vaneira de Respeito. Escute pra ver que essa é boa de dançar. Escute pra ver que essa é boa. 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 É boa. Escute pra ver que essa 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 é boa. Seu beijo de ontem, ontem, na minha boca não saiu Hoje eu vou olhar pra lá, pra minhas mágoas afogar Todo peito que é uma brasa, me queimando pra nanar Hoje só volto pra casa, quando minha alma implorar Hoje só volto pra casa, quando minha alma implorar E vai, sei lá, pelas bandas do rango Gosto a cerveja na mesa, para afogar o meu pranto Me tragam logo dois copos, um com um belo, outro com um santo Quando a mata vai embora, e se encher a solidão O peito de um homem chora, me liscando o coração Hoje eu vou olhar pra lá, pra minhas mágoas afogar Todo peito que é uma brasa, me queimando pra nanar Hoje só volto pra casa, quando minha alma implorar Hoje só volto pra casa, quando minha alma implorar Hoje só volto pra casa, quando minha alma implorar Todo peito que é uma brasa, me queimando pra nanar Hoje só volto pra casa, quando minha alma implorar Hoje só volto pra casa, quando minha alma implorar Hoje só volto pra casa, quando minha alma implorar Hoje só volto pra casa Quando minha alma implorar Bonito! Obrigado! Isso aqui tá bom demais Nós vamos chegar em casa amanhã Pelas seis da manhã Com certeza Mais ou menos isso aí Tá bom Eu falei que todo mundo cantava No grupo dos monarcas Agora o Tiago tem que cantar uma Uma música que ele gravou Uma música muito boa de baile Tiago, diz os autores Varguinhas e Tiago Machado Melodia do Varguinhas e a letra minha Moda nova então pra vocês Dançar a sabaneira Vem nesse balanço da rua Perdiando uma moda nova Que eu gosto é Essas ervas boas e o povo vai Pra sala pra arrumar Namor e pra arrastar o pé E no tempo desse todo mundo dança Desde o vovô até o índio mais moço E quem não gostava já envia alegria Nesta nostalgia Evita o repouço Segurança é Veteiro puxa o fode Não se bicha que eu vou Me dando ficha Corcorando no salão Já tenho uma morena Que é bem no meu Airado e eu tô Entusiasmado por essa nova paixão Segurança é Veteiro puxa o fode Não se bicha que eu vou Me dando ficha Corcorando no salão Já tenho uma morena Que é bem no meu Airado e eu tô Entusiasmado por essa nova paixão Assim eu os bailo aqui no meu rincão Ao meu chimarrão agrega e sustenta Isso é cultura do sistema antigo Fazendo amigo E passando noventa Eu gosto da festa E no emprego Hoje eu sou parceiro De quem é também Vamos festejando Uma moda nova Dançar se renova E sempre faz bem Segurança é Veteiro puxa o fode Não se bicha que eu vou Me dando ficha Corcorando no salão Já tenho uma morena Que é bem no meu Airado e eu tô Entusiasmado por essa nova paixão Segurança é Veteiro puxa o fode Não se bicha que eu vou Me dando ficha Que é bem no meu Airado e eu tô Entusiasmado por essa nova paixão Segurança é Veteiro puxa o fode Não se bicha que eu vou Me dando ficha Corcorando no salão Já tenho uma morena Que é bem no meu Airado e eu tô Entusiasmado por essa nova paixão Segurança é Veteiro puxa o fode Não se bicha que eu vou Me dando ficha Corcorando no salão Já tenho uma morena Que é bem no meu Airado e eu tô Entusiasmado por essa nova paixão Agora minha gente Nós vamos cantar um verso só Uma estrofe Como dizem os compositores De uma música que nós gravamos E também tocou muito E toca até hoje E nos bailes Nós encerramos com essa música Então vamos lá Com a música Fandanguendo agora Tem que ser óbvio E um foio e tremenda E isso É um foio e tremenda E isso É um foio Vamos ver as patruletas, vai da Varguinha, começando com Varguinha. Vamos ver as patruletas, vai da Varguinha, começando com Varguinha. Vamos ver as patruletas, vai da Varguinha, começando com Varguinha. Vamos ver as patruletas, vai da 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 Varguinha. Vamos ver as patruletas. Vamos ver as patruletas. Vamos ver as patruletas.